Ter uma boa comunicação com as pessoas que estão perto de nós nem sempre é tão fácil quanto parece. Mas para fazer uma boa gestão de polo, é fundamental estar conectado com os colaboradores que fazem parte do círculo mais próximo do Sistema Universidade Aberta do Brasil. É um grande desafio, mas lembre-se que para desempenhar bem a sua função como gestor, você desempenha um papel como de um maestro em uma orquestra. Seus colaboradores precisam estar afinados no mesmo tom, vocês precisam ensaiar sempre juntos, cada um deve dominar um instrumento que toca e na hora da apresentação, o maestro precisa estar visível para toda a orquestra, fazendo movimentos claros, o ritmo certo, que junte todo o trabalho e tenha como resultado uma bela música. Existem algumas diretrizes que você deve seguir para obter bons resultados nessa tarefa de comunicação com as pessoas mais próximas. Vamos chamar então de as 10 regras para o gestor de polo. Lá vai! Número 1. Faça reuniões periódicas para passar informações adequadas, certas e suficientes. Você não pode presumir que todo mundo já tenha certeza do que deve fazer, de quais as atividades são esperadas de cada um. Lembre-se do exemplo do maestro. O músico pode dominar perfeitamente o instrumento que toca, mas não saber como juntá-lo ao resto da orquestra. É muito importante ter alguém para mostrar quais são os objetivos. 2. Crie rotinas de trabalho e de ações. As rotinas são importantes, pois precisamos de uma certa previsibilidade nas relações humanas. Ninguém consegue improvisar o tempo todo. Isso deixa o trabalho mais difícil, pois faz com que a equipe gaste energia e perca tempo, tentando reinventar a roda. Em terceiro lugar, não omita informações, mas também não se perca pelo excesso. É preciso ter transparência na comunicação com os colaboradores próximos, mas uma enxurrada de dados vai deixar todo mundo confuso. Muitas vezes, o menos é mais, e a objetividade da sua mensagem depende de você cortar tudo o que for desnecessário. Michelangelo brincava que para fazer uma escultura, era só pegar um bloco de mármore e tirar as partes desnecessárias. Número 4. Saiba ouvir os outros. Crie confiança na sua equipe para que boas ideias possam circular. Acredite, isso vai ajudar muito você a se livrar do peso de ter que planejar tudo por conta própria. 5. Entenda as situações do polo, os problemas de sua equipe, as situações cotidianas dos acadêmicos e dos tutores. A única maneira de fazer isso é observar muito e usar ainda mais a imaginação, para se colocar no lugar dos outros. Cada atividade tem seus prós e contras, e como gestor você precisa ter uma visão ampla sobre as dificuldades de cada parte envolvida. 6. Seja objetivo e faça suas agendas e pautas de forma participativa. Se um pouco antes falamos em saber ouvir, aqui é a hora em que as ideias de outras pessoas começam a influenciar no cotidiano real da equipe. Isso cria um círculo virtuoso, boas ideias serão colocadas em prática e as pessoas serão incentivadas a participar com outras boas ideias. 7. Tome decisões com segurança e transparência. É ótimo a participação de toda a equipe, mas é preciso que alguém tenha a última palavra quando houver um impasse. Você é o gestor e precisa agir de maneira assertiva, pois senão toda a equipe será prejudicada. Mas não esqueça da transparência. Um gestor não é um rei absoluto. Um bom gestor precisa estar sempre pronto a oferecer à equipe as razões das suas decisões. 8. Utilize todos os meios possíveis para se comunicar com sua equipe e com as pessoas que participam das ações do seu polo. Hoje em dia você tem redes sociais, e-mail, telefone, WhatsApp, então use tudo o que puder. É ótimo ter o contato de uma pessoa por vários meios diferentes. Isso cria uma redundância que irá te ajudar caso precise falar com aquela pessoa em uma emergência. Quanto mais redundâncias, melhor. 9. Dê liberdade para que processos criativos se estabeleçam. Deixe a comunicação fluir. Não é apenas você que precisa ouvir, mas cada pessoa da equipe precisa comunicar uns aos outros. Claro que você não tem controle sobre o que os outros falam e como se comunicam, mas você pode criar um ambiente favorável, aproximando pessoas com afinidades, e isso vai mudar o ambiente. E por fim, 10. Faça do seu polo um centro cultural, um espaço social e educacional. Quase todo polo tem uma certa capacidade ociosa, que pode ser muito bem utilizada com finalidades culturais. Fazendo isso, você vai obter da comunidade externa um reconhecimento e uma valorização que certamente trará bons resultados. Estas são as 10 regras. Pegue seu checklist e mãos à obra. Música 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 Música